Tchau, tchau. Abertura Abertura Você está a um passo A um insight de mudar a sua vida A vida é isso, você está a um passo Aquilo que você vem buscando Que você vem procurando, você vai encontrar aqui Sabe por quê? Porque não é comigo que você vai aprender Esquece, o conhecimento É isso que você vai entender Ele é co-criado O conhecimento não está comigo O conhecimento está com nós E quando vem eu com um conhecimento Vai você com outro conhecimento Vem o outro com outro conhecimento, cara, a gente vai dividindo os conhecimentos E aí se torna uma coisa poderosa E é isso que eu quero que você tenha clareza A partir de agora, nesse ano 1 Descer, depois da 49 Cara, seus números, seus resultados vão mudar Nós vamos praticar muito a humildade Nós vamos praticar muito Porque nós somos todos iguais Chegou o momento de você ser a inspiração da pessoa Independente da sua idade Independente do seu objetivo Independente do curso que você está fazendo Que você quer fazer do seu sonho Independente Essa aula é pra você O que você acredita É o que você coloca energia Muito boa noite A você, meu vizinho A você, minha vizinha de sucesso Você está chegando aqui Você que está com energia 120% 120% Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda Estou muito feliz Muito feliz que você está aqui Nós estamos no 33º dia de 100 É isso mesmo São 33 dias de 100 Nosso plano de retomada Todos os dias nós temos Todos os dias nós temos Mais um passo Ou seja, mais um andado Mais um andar aí Que a gente vai passando Pra gente poder chegar no centésimo dia E óbvio Com o nosso plano de vida Com a nossa filosofia de vida Tudo bem? Então seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda A você que está aqui Com muita energia Lembrando que é 120% Sempre eu quero saber de você Qual a energia que você está aí Do lado de cá Do lado de lá, né? Eu estou do lado de cá Você que está do lado de lá O que eu quero saber? Qual a energia que você tem hoje? Qual a energia que você está Nesse exato momento? Com essa energia Será que você conseguiria Realizar tudo aquilo Que você deseja realizar? Essa é a pergunta Se dependesse Da energia que você está aí Quanto De sucesso E quanto de realização Que você conseguiria chegar Aonde você quer chegar? Essa é a pergunta Beleza? Então esteja presente Esteja aqui 120% Porque hoje nós vamos ter Um conteúdo muito bacana Mais um andar Mais um passo Diante do nosso projeto Que é a nossa filosofia de vida Tudo bem, meu vizinho? Minha vizinha de sucesso? Olha só Primeira coisa Eu quero contar uma história Para você Eu quero que você se conecte aqui Que eu quero que você entenda Que tudo é contexto Olha só Tudo é contexto Essa história começa da seguinte forma Olha só Para você poder ter clareza Do que eu quero dizer para você Existia três meninas Três garotas Três garotas Foram Perto ali Da vizinhança Tinha um lago E esse lago Era frequentado Obviamente Por muitas pessoas Só que essas três garotas Essas três jovens Elas foram num dia típico Um dia que normalmente Não teria ninguém Não teria ninguém Tomando banho lá E ninguém Obviamente Acompanhando Ou seja Alguém poderia ver elas lá Nuas Tomando banho Então Elas foram numa banho E elas definiram o seguinte Cara Eu vou tomar banho Não vou tomar banho de biquíni Nada Eu vou tomar banho Nuas Como vieram ao mundo Então as três meninas Estavam lá se divertindo Tomando banho Se refrescando E tudo bem Daqui a pouco Elas viram um movimento Na mata Viram um movimento Na mata Olharam e viram que tinha Alguém observando elas Ou seja Olharam na mata Nossa Tem gente nos olhando E aí Elas foram e falaram Assim Aí logo apareceu Um rapaz E elas falaram Para o rapaz Pode ficar tranquilo Porque a gente não vai sair daqui Enquanto você não for embora Ou seja Na visão delas Na visão delas Ele estava lá Justamente para quê? Justamente para ver Elas nuas E aí elas falaram o seguinte E ele falou o seguinte Falou assim Não, fique tranquilo Eu não estou aqui para ver vocês Estou aqui para alimentar o jacaré Entendeu o contexto? Elas estão aqui para alimentar o jacaré Você pode ficar tranquilo aí Ou seja Pera aí Mas como assim? Tem jacaré aqui dentro do rio? Eu entendi Ou seja Tudo é contexto Entendeu o que eu quis dizer? Fala para mim Se você entendeu Como é que tem meu vizinho Minha vizinha de sucesso Você que está chegando Você que está aqui se conectando Você entendeu que tudo é contexto? Você entendeu que tudo é contexto? Na visão das meninas Na visão das garotas Eu só queria visualizar Ver elas nuas Só que no contexto do rapaz Ele não falou Não, eu só vim tratar do jacaré Aí pera aí Eu estou dentro do rio Dentro do lago Não é isso? Estou dentro do lago Só que eu estou correndo perigo Porque tem jacaré E o que o jacaré faz Com o ser humano Aquele que não fica atento O que acontece? É isso Entende meu vizinho Minha vizinha de sucesso Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo Por gentileza Por gentileza Comentasse aqui embaixo Comenta aqui embaixo por favor Eu quero você aqui Com muita energia Com muita energia Porque eu quero que você entenda Que tudo é contexto Tudo é contexto Tudo é contexto Bacana? Fala aí pra mim Tudo é contexto Fala aí pra mim Fala aí pra mim Ronaldo Tudo é contexto Ronaldo Tudo é contexto É isso aí 120% né Olha só Dentro desse plano de retomada Dentro desse plano de retomada Dentro do que a gente está Trabalhando A gente está trabalhando justamente o que? Ronaldo Eu estou entendendo Primeiro eu estou trabalhando A parte emocional Ou seja Gerir as minhas emoções Entender como funciona O meu organismo Como funciona a nossa mente Como funciona o todo E na aula de hoje Eu quero que você entenda E eu quero que você Fortaleça isso E você use isso Como complemento Que é o seguinte Que se você não tiver As suas emoções Reguladas Se você não entender Que você é entre o espaço Do estímulo né Ou seja Entre o contexto Entre a resposta Existe um espaço E esse espaço É o espaço da sua consciência É o espaço da sua autoconsciência É o espaço Onde você tem a liberdade De escolha Só que o que eu quero Que você entenda também Meu vizinho Minha vez de sucesso Que esse espaço Essa liberdade de escolha Que você tem É óbvio Que não é uma coisa Que você vai resolver De dia pra noite É uma coisa que você Precisa entrar em ação É uma coisa que você Vai precisar estar resolvendo Isso dia após dia Por isso Por isso Que eu quero que você Tenha clareza Por isso que eu quero Que você entenda Que é um processo É uma caminhada Né Ou seja É uma coisa Que você vai precisar Todos os dias Estar antenado com isso E por que que eu estou Falando isso Porque você vai ter Que olhar Não só O ambiente Que você está Ou seja Qual o ambiente Que eu estou Qual o ambiente Qual o contexto Que eu estou Inserido Porque normalmente Pra gente poder mudar Hábitos Pra nós mudarmos Hábitos Nosso dia a dia A gente tem que Primeira coisa Entender o nosso ambiente O quanto o nosso ambiente Nos influencia Nas nossas tomate decisões Nas nossas escolhas E a partir do momento Que você entende Que o ambiente seu Você precisa ter clareza Sobre isso Ou seja Você tem que saber O que o ambiente Proporciona pra você Ou seja Você começa A cuidar Desse processo Por que que eu estou Falando isso Você começa A regular Esse processo Porque normalmente Vamos imaginar Se você Presta atenção aqui Se você Bebe Se você Toma Bebida alcoólica Esporaticamente O que que acontece Repare Quais são os momentos Quais são os momentos Eu quero que você repare isso aí Quais são os momentos Que você mais toma Ou seja Que você mais Mais Toma Bebida alcoólica São momentos Onde você está Um grupo de pessoas Ah Eu não ia tomar hoje Mas estou com meus amigos Aqui Cara Pra mim não ser o careta Eu vou acabar tomando Não é isso A tarefa de hoje É justamente isso Eu gostaria Que você identificasse Pelo menos cinco Lembra Você é o momento seu É o momento seu O que vizinho É o momento seu Você tem que analisar Quais são os cinco Os principais momentos Eu quero saber Se você está entendendo Quais são Os principais cinco momentos Que normalmente Você é induzido Ou normalmente Até de forma inconsciente Até de forma inconsciente Você é induzido A tomar uma decisão A você Tipo assim Cara Nesse exato momento Ronaldo Eu percebo que Quando eu estou Com alguém Ou quando eu estou Num ambiente X Me faz eu ter Acelerar a minha A minha ansiedade Por exemplo Ou ficar mais Mais sei lá Elétrico Não sei Alguma coisa Que você sempre Tem que identificar Não talvez De forma consciente Mas agora Você parando Pra pensar Você analisando Os momentos da sua vida Os momentos que você está Com outras pessoas Num ambiente Um ambiente X Faz com que você tenha Uma tomada de decisão É muito importante Meu vizinho Minha vizinha Do sucesso Você ter claridade Sobre isso É muito importante Você ter claridade Sobre isso Então eu gostaria Que você escrevesse No seu caderno Tirasse uma foto E colocasse lá No nosso grupo De WhatsApp Qual a sua tarefa De hoje Sua tarefa De hoje É sobre O nosso ambiente Nosso ambiente Ou seja Nosso ambiente Nos influenciou E muito Nos nossos hábitos Nas nossas decisões E eu gostaria Que a partir do momento Que você comece A identificar Cara Eu estou identificando Manoel Eu estou entendendo Os contextos Eu estou entendendo A partir do momento Que você identifica isso Você obviamente Você vai ter Um resultado melhor Mas quando você entender Que o ambiente Está levando você Para um caminho Você fala Espera aí Deixa eu arrumar Deixa eu ajeitar Não é o ambiente Que vai me definir Não é o passado Que vai definir O meu futuro Não é Ficou claro? Você entendeu? Você entendeu? Você comenta aqui embaixo Você entendeu? Por gentileza Comenta aqui embaixo Ok? Hoje é bem tranquilo Porque hoje Hoje é sexta-feira Não tem aquela história Da sexta-feira? Hoje é sexta-feira Não é meu vizinho? Hoje é sexta-feira Mas fica tranquilo Que lembre-se Que é passo a passo Passo a passo Devagarinho Você vai ajeitando A sua vida Lembrando que Aqui você está entendendo O que é sobre A filosofia de vida É isso A filosofia de vida E a filosofia de vida E quando você define Sucesso A filosofia de vida Está a filosofia pessoal Ou seja Como que você gostaria Que fosse a sua vida pessoal E como que A estratégia de vida Também profissional Ou seja A estratégia de negócios Então quando você tem definido A sua estratégia de vida pessoal E a sua estratégia de vida De negócios Você tem E entende isso Você começa a agir De acordo com aquilo Que você acredita E aquilo que você tem Definitivo Por isso que é muito importante Meu vizinho É meu vizinho de sucesso Muito importante Você entender isso Porque você está nessa construção E você vai ver como é lindo Você vai ver como os resultados Já vão chegar E eu sei que você já está tendo resultado Eu sei que você já está vendo A vida de forma diferente Eu sei que talvez Se você já tinha uma filosofia de vida Que a vida é uma guerra A vida é difícil Você já está tendo Essa vida de forma diferente Você já está olhando Você já está olhando E já está vendo Não entendi, Ronaldo Meus resultados São mediante aquilo que Eu decido Aquilo que eu Coloco para o mundo Aquilo que eu Mostro para o mundo E isso é fundamental Beleza, meu vizinho Meu vizinho de sucesso Bacana Obrigado Obrigado por você estar aqui presente Lembra Esteja presente Esteja presente Muitas vezes A gente não está presente Nos melhores momentos da nossa vida Então esteja presente Que você vai se transformar Vai se transformar Vai mudar Vai mudar Beleza? Muito obrigado Até amanhã então Te espero Com muita energia 120% Para a gente ir Para o nosso 34º dia Ok? Obrigado Até amanhã Tchau, tchau Agora sim Começa a educação Tchau 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 Tchau